Levava uma vida, levava uma vida, levava uma vida, é só a voz, é só a voz, é mentira, né? Levava uma vida a sossegar, gostava de som e água fresca, E o tempo eu passei sem saber, foi quando meu pai me disse que ia ser velha meia da família, Agora é hora de você assumir, e assumir, e assumir, baby. Amor da minha vida Daqui até a eternidade Nossos destinos foram passados Na maternidade Paixão cruel desenfrenada De trago mil rosas roubadas Pra desculpar minhas mentiras Minhas bancadas Exagerado Jogado aos seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro o amor inventado Eu nunca mais vou respirar Tambor a mentira Que a minha vida me quer Meu poesia de cego Você não pode ver Não pode ver que mudou o mundo Um próximo problema morreu Um corte dentro Entre você e eu O nosso amor a gente tenta Pra se distrair Enquanto acaba a gente pensa Que eu não existir O nosso amor a gente vem E meia Não apareceu na janela Não apareceu na janela Não apareci três vezes Antes dos mitos tocar A galera não tá esfora já Olha Aí foi Passamos, passamos aí Tá não aparecendo aí mesmo? Da janela lateral Tá esperando aí Da janela lateral Já foi Busca boa, né cara Essa música aí Não, essa aqui Da janela lateral aí Muito bom Mas era o nome da banda 14 bis Massa É, massa É, macho Tu tem que ouvir a boca